Na primeira reunião da associação, várias pessoas que perderam conhecidos ou também que já foram vítimas da BR-470 estiveram presentes. Algumas até participaram com depoimentos. Assistindo a palestra eu até fiquei surpreso com o dado que passou de 10 mil computados, vítimas, lesionados. Em 2011, esse número era de 6.600 pessoas no Vale do Itajaí. A associação pretende alcançar todos os municípios que passam pelo trajeto da BR-470. Desde o início da duplicação, em janeiro desse ano, a obra já apresenta várias irregularidades. Esta obra começa errado, essa obra começa irregular, essa obra não tem as licenças ambientais que deveria ter, ela não contempla o projeto no todo como deveria contemplar, com a previsibilidade das ciclovias, das vias marginais, ela não identifica as pontes, ela não identifica as passarelas, ela não identifica o conjunto dos lindeiros que deverão ser indenizados. A duplicação da BR se arrasta há muitos anos. É por isso que com o apoio da comunidade, a associação vai exigir agilidade e eficiência na obra. Nós não vamos ter uma obrinha aqui. O Vale do Itajaí representa um terço do PIB de Santa Catarina. Por essa rodovia passam as nossas riquezas, por essa rodovia passam as nossas vidas, os nossos filhos. E chega de nós termos os nossos filhos mortos nessa rodovia. Chega de nós termos as empresas e as riquezas indo embora daqui ou não prosperando aqui, porque nós não temos a BR-470 duplicada. É hora de dar um basta. A comunidade pode ajudar nesse movimento participando das reuniões. O cronograma e as ações ficam disponíveis no blog e nas redes sociais da associação. Nós temos comentários. E nós vamos devagarinho, com calma, com serenidade, mas de forma contínua, expondo a comunidade onde nós vamos estar, quando nós vamos estar e com quem nós vamos estar. E dessa forma a comunidade pode participar. E dessa forma a comunidade pode estar, quando nós vamos estar e com quem nós vamos estar e com quem nós vamos estar.